e chegamos é isso aí sejam bem-vindos sejam bem-vindas como é que estão vocês como é que está você tudo tranquilo comigo tudo bem conosco tudo bem que bacana mara né esperamos que a gente tem aí uma aula bem bacana uma aula repleto de aprendizados né viajando por esse universo maravilhoso que é o universo da matemática tá bom e essa aula de matemática é para você aí do outro lado que é estudante do oitavo ano beleza bom então vem comigo né o professor iago ramos que vem lá da escola municipal faustino de as lima tem pele branca cabelo preto momento veste uma camisa sem estampas cinza por cima um jaleco branco e atrás cartaz da secretaria municipal de feira de santana com as logomarcas da prefeitura municipal de feira de santana e da secretaria municipal de feira de santana tá bom e o que é que a gente vai aprender aqui nessa aula bom tem ali na escrito na tela coisas que a gente vai aprender e que tem a ver né com um tema que a gente já começou a ter contato né em algumas aulas aí anteriores pois é exatamente então vamos fazer aqui um exercício zinho de memória o exercício rápido né para a gente ativar a nossa memória né justamente sobre esse tema que a gente já vem estudando aí em algumas aulas recentes tá bom então como é que vai funcionar esse exercício tá vai aparecer imagens na próxima tela e essas imagens né tem a ver com o tema que a gente estudou na aula anterior a essa então com essas imagens né você vai tentar aí lembrar né nem descobrir mas você vai tentar lembrar qual é esse tema que nós estamos estudando tá bom então vamos lá mudando de tela olha só as imagens então com base nessas imagens o nome do tema é qual é o nome do tema eu vou te dar 30 30 segundinhos para você né fazer essa busca aí na memória olha só 30 segundos quando chegar no 30 a gente divulga que tema é esse beleza e aí e aí qual o nome do tema que tem a ver com a aula anterior né olha só essas imagens essas imagens você viu na aula anterior né 30 segundos né 30 segundos o tema é tenho certeza que você sabe que tema é esse que você acertou né o tema é a álgebra pois é a álgebra que a parte da matemática que para fazer cálculos né precisa usar letras é isso aí então vamos lá seguindo o tema da aula ainda é álgebra e dentro desse tema a gente tem uma coisa para entender uma coisa para estudar tá bom então vamos lá juntos eu queria fazer um momento de revisão né de a gente relembrar coisas que a gente viu aí é na aula anterior tá porque na verdade esse relembrar coisas só vai nos ajudar né só vai fortalecer isso que a gente já vem aprender tá bom então vamos lá vem comigo vamos relembrar olha só e para relembrar né eu quero primeiro lançar essa pergunta aí certo e a pergunta é a seguinte qual das sentenças é uma expressão algébrica tem três opções na opção a 2 vezes 3 mais 10 né na opção b 5x menos 4 na opção c 3 subtraído o resultado de 4 vezes 5 e o resultado disso menos 1 então qual dessas três expressões é uma expressão algébrica ó e é por aí que a gente vai lembrar né as coisinhas que a gente precisa lembrar para poder avançar nessa aula então assim ó eu vou te dar 30 segundos para você descobrir dessas três opções qual é aquela que é uma expressão algébrica certo e vamos lá bom né qual das três que é uma expressão algébrica lembrando né já falei vou repetindo álgebra é a parte da matemática que para fazer cálculos precisa de letras então é claro eu sei que você acertou né só pode ser a sentença que está na letra b porque a única das três né que a gente vai precisar da letra ali para conseguir fazer os cálculos né 5x menos 4 tá bom ok nota 10 só você vamos que vamos olha só pronto né tendo é em nossa memória guardado isso do que é álgebra tá é na aula anterior a essa eu trouxe uma situação tá e nessa situação eu até disse assim ó vamos imaginar que você faz parte dessa situação tá então qual foi a situação a situação foi essa ó você saiu de casa rumo ao seu local de trabalho né lembra disso daí e aí eu disse assim ó mas você percebeu que precisava abastecer o seu carro certo e aí quando você chegou no posto você viu que o preço do combustível era 5 reais e 99 centavos por cada litro de combustível que é colocado no carro tá e né eu disse que o seu veículo ele foi abastecido com uma certa quantidade de combustível né e depois disso a gente perguntou o seguinte como é possível determinar quanto você pagou pelo abastecimento sabendo que o preço do litro é 5 99 e que você abasteceu aí uma certa quantidade quantidade bom e a gente viu que essa certa quantidade de combustível é um valor desconhecido né a gente não sabe que valor é isso e é para isso que agora a gente vai usar álgebra né se a gente não conhece esse valor a gente representa a gente simboliza ele usando uma letra né então a gente viu isso na aula anterior tá e com essas coisas a gente conseguiu escrever uma sentença e essa sentença representava né uma forma da gente encontrar quanto você pagaria pelo que foi abastecido de combustível no seu carro certo então olha só foi isso aqui que a gente fez ó o preço do combustível 5 99 a quantidade de combustível é um valor desconhecido usar uma letra então né a gente vai dizer ali que foram abastecido x litros de combustível no carro e aí a gente com aquelas condições de 3 5 e 10 litros a gente viu que para descobrir o quanto a pessoa paga pelo abastecimento é só pegar o preço do litro né o preço do combustível 5 99 e multiplicar pela quantidade de combustível que foi abastecido nesse caso né tá sendo x litros por isso ficou 5 99 vezes x que a mesma coisa que escrever 5 e 99 x tá então essa sentença 5 99 vezes x ou 5 99 x se não tem um ponto da multiplicação Zinha a gente precisa entender que ali dentro tem uma multiplicação essa sentença representa né a forma que a gente tem de encontrar quanto foi pago pelo abastecimento né é o que tá se pagando pelo abastecimento abastecimento abastecendo essa quantidade x de litros de combustível então isso a gente viu na aula anterior tá bom então o que a gente vai fazer a gente vai pegar essa mesma situação e vai raciocinar de novo com base nela só que agora a gente vai saber né quanto você vai pagar pelo abastecimento tá e você sabendo quanto você vai pagar por esse abastecimento a gente vai fazer uma outra pergunta para essa situação ok então vem aqui comigo olha só o preço do combustível vai continuar o mesmo 5 99 por cada litro ok seu veículo ainda continua sendo abastecido com uma certa quantidade de combustível e uma certa quantidade de combustível é um valor que a gente não conhece e aí a gente usa uma letra tá bom fazendo uso da álgebra nesse momento só que agora a gente vai supor que você pagou 239 reais e 60 centavos por essa quantidade que foi abastecida no seu carro certo então pensando nisso tudo é que a gente vai raciocinar agora né nessa questão nessa situação nesse problema com base nessa pergunta aqui ó se liga na pergunta a pergunta é essa quantos litros de combustível foi colocado no seu carro tá essa vai ser a pergunta a gente sabe o preço do litro a gente sabe que foi abastecido uma certa quantidade de combustível e a gente sabe que isso tá sendo igual a 239 reais e 60 centavos que é o que você pagou pelo abastecimento tá bom então vamos lá focar né nessa pergunta com base nas informações que a gente tem e para isso a gente vai rascunhar né a gente vai escrever tá isso é muito importante quando a gente estuda matemática certo e o legal é você ter um caderno né para fazer suas anotações então olha só ali ó a gente tá você pagou 239 reais e 60 tá pelo abastecimento que você fez e quanto você abasteceu você abasteceu uma certa quantidade que tá sendo chamada de x litros por esses x litros que foram abastecidos você tá pagando 239 299 x ou 599 vezes x isso representava o quanto a gente estava pagando e pelo que estava sendo abastecido continua continua tendo o mesmo significado só que agora só que agora isso né que a gente tá pagando aí pelo abastecimento tá sendo igual a 239 60 então veja que a expressão a sentença agora fica dessa forma 599 vezes x que significa o quanto se paga pelo abastecimento mas esse valor que tá sendo pago a gente já tem tá sendo 239 60 ou seja 599 vezes o x tá sendo igual a 239 60 como é que a gente vai achar o valor desse x né se eu tô multiplicando 599 por x e tá dando 239 60 eu penso na operação inversa tá eu pego os 239 e 60 divido por 599 e aí eu acho aquele x ali certo bacana então vamos lá será que você entendeu vem comigo olha só tem um igual ali certo 599 vezes x tem o mesmo valor que 239 60 tem ali aquele igual aquele igual né diz pra nós que aquela sentença é uma coisa chamada de equação equa vem de igual então o que é que você tem 599 vezes x isso tá dando 239 60 e a gente já sabia que tinha que dividir 239 60 por 599 só que eu tô colocando isso na forma de infração como é uma igualdade você pode dividir dos dois lados ó dos dois lados tanto desse lado quanto desse você pode dividir por 599 que continua sendo igual tá então desse lado dividindo 599 por 599 dividir um número por ele mesmo o resultado disso vai ser 1 uma vezes o que sobrou e o que sobrou tá sendo x uma vezes x é a mesma coisa que fazer 1 vezes 2 1 vezes 3 né vai dar o outro número nesse caso o outro número tá sendo x e depois fazendo 239 60 dividido por 599 com uma calculadora a gente faz isso rapidinho vai dar 40 e o que é esse 40 x igual a 40 se x é a quantidade de litros esses 40 são os 40 litros que foram abastecidos no carro quando você pagou 239 reais e 60 centavos tá bom beleza que bacana hein olha só a álgebra como ela pode ser muito útil em situações né que podem fazer parte do meu dia a dia e também do seu dia a dia certo bacana show de bola mas não acaba aqui tá a gente vai um pouquinho mais além pra gente encontrar o valor daquele x ali o valor da quantidade de combustível a gente precisou usar é um princípio tá e esse princípio funciona para uma igualdade como assim professor vem aqui comigo olha só pra eu resolver essas três equações essas sentenças são sentenças algébricas que tem o sinal de igual quando isso acontece são chamadas equações pra eu resolver essas equações eu posso resolver usando o princípio da igualdade como assim em uma igualdade se você soma alguma coisa do lado esquerdo e você soma essa mesma coisa do lado direito a igualdade não muda como assim professor acompanhe comigo um é igual a um tá um é igual a um se o um do lado esquerdo eu somo dois e o um do lado direito eu também somo dois um mais dois vai dar três do lado esquerdo do outro lado um mais dois também vai dar três então veja que continua sendo igual mas não precisa ser só a soma pode ser a subtração por exemplo se eu tenho quatro 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 do lado esquerdo igual a quatro do lado direito aí eu subtraio dois dos dois lados do lado esquerdo eu faço quatro menos dois e do lado direito eu faço quatro menos dois também quatro menos dois dá dois então dois continua sendo igual a dois mas você pode pensar também na multiplicação por exemplo se você tem cinco igual a cinco e aí você pega dos dois lados e multiplica por dois fica cinco vezes dois dez do outro lado cinco vezes dois dez então dez continua sendo igual a dez ou você pode pensar na divisão se de um lado você tem por exemplo dezesseis igual a dezesseis então do lado esquerdo você faz dezesseis dividido por quatro e do outro lado você faz dezesseis dividido por quatro também dezesseis dividido por quatro do lado esquerdo da quatro que vai ser igual né a dezesseis dividido por quatro do lado direito que dá pra esse é o princípio da igualdade princípio da igualdade diz que se você soma uma coisa de um lado da igualdade e soma essa mesma coisa do outro lado da igualdade continua sendo igual. Ou se você subtrai uma coisa do lado esquerdo da igualdade, subtrai essa mesma coisa do lado direito, continua sendo igual. Ou se multiplica do lado esquerdo na igualdade, do outro lado direito multiplica a mesma coisa, continua sendo igual. E se divide de um lado por um número, do outro lado divide pelo mesmo número, continua sendo igual. Certo? Então, a gente usou isso lá na situação do combustível, quando a gente precisou dividir do dois lados por 5,99. Olha só que bacana. Mas, para essas equações aí, como é que a gente resolveria pensando no princípio da igualdade? Olha só na próxima tela. Na primeira equação, a gente tinha x mais 3 igual a 5. Então, o que foi feito? Do lado esquerdo, colocou menos 3, tá? Subtraindo 3. Só que pelo princípio de igualdade, do outro lado a gente coloca menos 3 também, e a igualdade não muda. Tá? Só que quando a gente coloca esses menos 3 dos dois lados, do lado esquerdo, 3 menos 3 vai dar zero. Então, do lado esquerdo só vai sobrar o x. E do lado direito, 5 menos 3 vai ser igual a 2. Ou seja, quanto é que vale o valor de x, né? Qual é o valor de x nessa equação? x é igual a 2. Olha só que bacana, tá? Na outra equação, que era y menos 7 igual a 7, foi adicionado 7 dos dois lados, mais 7. Isso pode ser feito porque é uma igualdade. Se você soma 7 de um lado, soma 7 do outro, a igualdade continua sendo uma igualdade. Só que agora, quando a gente faz isso, menos 7 mais 7 vai dar zero, né? Então, do lado esquerdo só sobra o y. Do outro lado, 7 mais 7, 14. Ou seja, o valor de y nessa equação vai ser 14. E, por último, a outra equação tinha 3 multiplicado por a, e isso estava sendo igual a 18. O que é que foi feito, né? A gente dividiu por 3 do lado esquerdo. Só que dividindo por 3 do lado esquerdo, eu posso dividir por 3 do lado direito, porque é uma igualdade. Se eu faço divisão por 3 dos dois lados, continua sendo uma igualdade. E aí, pegando esse 3 aqui do a, e dividindo pelo 3 dá 1. 1 vezes a, continua sendo a, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, fica a, só fica a desse lado esquerdo. Do lado direito, 18 dividido por 3 é igual a 6. Ou seja, o valor de a nessa equação vale 6. Tá bom? Então, esse princípio de igualdade, ele é muito bacana, tá? E a gente pode usar ele para resolver equações como essas aí, tá? Essas equações são chamadas de equações do primeiro grau, tá? E que podem ser úteis, né? Em situações que façam parte do nosso dia a dia. Ok? Então, tá aí, né? Para cada equação daquela linha, a gente já tinha calculado, viu que x é igual a 2, o y foi igual a 14, e o número a foi igual a 6. Tá bom? Então, bacana, que massa, beleza. Bom, então, para finalizar, né? E vale um período, né? Aí, para você fazer essa anotação, para você fazer fotos dessas próximas telas, ou prints dessas próximas telas, tá? Que isso aqui está dizendo o que é o princípio de igualdade. O que é o princípio de igualdade? Somar, subtrair, multiplicar ou dividir, completando na próxima tela, os dois lados de uma igualdade por um mesmo número, essa igualdade se mantém, né? Lendo agora direto, ó, somar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois lados de uma igualdade por um mesmo número, essa igualdade continua sendo uma igualdade. Tá? Bacana? Olha só. Isso é o princípio de igualdade. Certo? E aí? Ficou alguma duvidazinha? Tá? Calma, né? Porque você pode acompanhar essa aula, sim, de novo, tá bom? No canal do YouTube, tá? Essa aula está sendo transmitida na TV, mas também ela está lá, ó, no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. É só ir no YouTube e procurar Seduc Feira de Santana. Vai na playlist de matemática do oitavo ano, pega essa aula lá, né? E você pode assistir ela quantas vezes você quiser, e você pode, inclusive, ir pausando, né? Fazendo pausas no vídeo pra poder, né? Ir vendo aquilo que você está entendendo, o que é que você está entendendo, você volta, né? Então, fica aí essa dica bacana pra você. Tá bom? E pra gente finalizar essa aula, né? Vamos fazer agora um outro momento de avaliação do que a gente conseguiu aprender aqui nessa aula, né? A aula como um todo, né? O que é que você conseguiu aprender? Como é que você vai fazer isso? Pega um celular, né? Com um gravador de áudio, e aí você grava um áudio comentando o que você mais gostou dessa aula. E quando você vai pensar no que você mais gostou dessa aula, seu cérebro, ele vai te fazer, né? Lembrar de coisas que você viu nessa aula pra você escolher a que você mais gostou. E aí, quando você lembrar dessas coisas que você viu na aula, né? Essas imagens que vão surgir na sua memória vão dizer pra você onde é que ficou, né? Entendido, onde é que ficou mais dúvida, tá bom? Então, esse momento de avaliação é bastante bacana e é você avaliando você mesmo. Certo? Show? Então, pessoal, né? Esperamos que você tenha curtido essa nossa aula. Foi muito bacana pra nós estarmos aqui mais uma vez e esperamos que pra você também, tá? Então, é isso aí. Desde já até uma próxima. Vale sempre o recado e a gente vai sempre acreditar nisso, hein? Matemática não é problema. O resto você continua. Matemática é... Então, é isso aí. Até a próxima. Bye, bye. E aí Legenda Adriana Zanotto